Música Olá você conectado no Enfoco MS, hoje estamos aqui para mais um de papo com o Targino. Mas o nosso papo de hoje não é apenas com um entrevistado, mas sim com vários. Estamos aqui para falar do aniversário dela, da nossa Camapuã, que completa neste dia 30 de setembro o seu aniversário de 67 anos de emancipação político-administrativa. E nada melhor do que nós batermos um papo bem interessante com a sua gente, com os camapuanenses, para saber o que eles acham e o que eles desejam para a nossa Camapuã. Vamos lá? Música Estamos aqui para falar com vocês. com o senhor Oliveira, que é morador desde que nasceu em Camapuã e acompanha agora Camapuã completando 67 anos, senhor Oliveira. Desejo que essa cidade progride mais, que fique melhor, que tenha mais, que desenvolva sobre sobre lavouras, criação de gatos, essas coisas. Parece que em vez de aumentar está regredindo, mas o meu interesse é que aumente e que fique melhor, né? Desejo progresso para a cidade. Estamos agora com a dona Alice, ela que é moradora de Camapuã há mais de 30 anos, também vai deixar a sua mensagem para o aniversário de Camapuã. Boa tarde, dona Alice. Boa tarde. Dona Alice, Camapuã está completando agora, dia 30 de setembro, o seu aniversário de 67 anos de emancipação. Qual que é a mensagem que a senhora tem para a cidade? Desejo muita felicidade para todo mundo, que Deus ajuda, que parece muito emprego aqui em Camapuã para a gente trabalhar. Se Deus quiser, vai aparecer. Tá bom, é bom. Dona Alice, a senhora que é moradora há muito tempo em Camapuã, vou fazer algumas perguntas para a senhora aqui e dar algumas opções. É o quiz sobre Camapuã, para ver se a senhora testar os conhecimentos da senhora. Combinado? Combinado. Então vamos lá, a primeira pergunta, dona Alice. Qual que é o significado da palavra Camapuã? A gente sabe que é de uma origem tupi-guarani. Qual que é o significado? Alternativa A. Morros altos. Alternativa B. Seios erguidos. Ou alternativa C. Cama de índio. Qual dessa daqui que é o significado de Camapuã? A, B ou C? A. Morros altos. B. Seios erguidos. Ou C. Cama de índio. Qual que a senhora acha que é? A, B ou C? O C. C. Seios erguidos. É isso aí, Camapuã, seios erguidos. A opção, a segunda pergunta agora, senhor Oliveira. Qual que é o número exato de habitantes em Camapuã conforme números do IBGE de 2015? Ó, as alternativas. A primeira, 13.731. Alternativa B. 14.112. Ou alternativa C. 15.217 habitantes. Ah, essa aí eu não posso dizer. A, B ou C, senhor Oliveira. C. C. O C. 15.217. Dona Alice, a alternativa correta seria A. 13.731. Mas agora uma que eu tenho certeza que a senhora vai acertar, Dona Alice. Primeiro prefeito eleito de Camapuã, quem foi? A. Joaquim Faustino Rosa. B. Ernesto Solon Borges. Ou C. Camilo Bonfim. Camilo Bonfim. Puxando a memória. Ernesto Solon Borges, parece. Isso mesmo, correto. Alternativa B. Ernesto Solon Borges. E para finalizar, senhor Oliveira, qual desses municípios não faz divisa territorial com Camapuã? Vamos lá, alternativa A, Água Clara. Alternativa B, Rio Verde. Ou alternativa C, Ribas do Rio Pardo? Ribas do Rio Pardo. Rio Verde. Rio Verde, parabéns, acertou, Dona Alice. É isso aí. Muito obrigado por participar do nosso quiz. Felicidades. Mais uma camapuanense participando aí do nosso quiz. E vamos continuar a nossa entrevista aqui no centro de Camapuã. Música 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 E até agora ninguém acertou as quatro perguntas. Será que ninguém vai saber responder as quatro perguntas exatas do nosso quiz? Quem poderá nos defender? Eu. Olha só, rapaz. Temos aqui um super herói. Chapolin. Chapolin mesmo tem outro nome artístico? Pode ser o Chapolin Colorado de Camapuã. Tá certo. Estamos aqui com o Eder Jorge. Ele que é músico e é camapuanense. De nascimento, Eder? De nascimento. Já faz... Não vou falar o tempo. Não precisa falar a idade. Não preciso falar quanto tempo que eu moro em Camapuã, não. Mas tenho muito orgulho dessa cidade. Gosto demais daqui. E, Eder, já aproveitando esse orgulho, Qual que é a mensagem que você deixa no aniversário de Camapuã agora, Completando 67 anos? Na verdade, eu queria parabenizar todos os camapuanenses, Parabenizar essa cidade. Gosto demais daqui. Eu já falei, mas eu gosto de repetir várias vezes para todo mundo, Os amigos de fora, de outras cidades aí. Eu sempre tenho orgulho de falar de Camapuã. Quando eu falo de Camapuã, é um orgulho muito grande. Enche o peito. Enche o peito e fala. Sou camapuanense. Que legal. E dentro desse orgulho de gostar da cidade, Qual que é a sua visão, assim, O que mais nós temos para comemorar, Nesses 67 anos, a cidade? Então, a gente tem muita coisa para comemorar. Principalmente no meio artístico, né? Que Camapuã é uma cidade de celeiro, principalmente musical. Então, eu queria deixar uma mensagem aí, A todos os pessoais, A todas as pessoas, na verdade, Que curtem a cultura de Camapuã. Então, de novo, parabenizar todo mundo, né? Parabenizar todo cidadão camapuanense que está aí na rua, Que está no trabalho. Principalmente você também, que faz seu trabalho muito bem. Queria te parabenizar por ser um cidadão camapuanense Que faz esse trabalho bacana aí com a sociedade. Obrigado. Mas eu quero saber se o Chapolin realmente vai saber responder certo As nossas quatro perguntas. Então, vamos lá. Éder, a primeira. O nome Camapuã é de origem tupi-guarani. Qual que é o significado dessa palavra Camapuã? Bem, calma aí, tem as três opções para facilitar. Alternativa A, morros altos. Alternativa B, seios erguidos. Ou alternativa C, cama de índio. Seios erguidos. Certa resposta. Agora, Éder, a pergunta número dois. Qual que é o número exato de habitantes em Camapuã? Dados de 2015 do IBGE. Tem opções também. Alternativa A, 13.731. Alternativa B, 14.112. Ou alternativa C, 15.217. Vamos ver. Faz o suspense. Coloca aí. Vamos lá ainda. É para mim não errar porque eu vim que defender todo mundo. Mas como eu estou de Chapolin colorado. Chapolin colorado também erra. Ele conserta no final, mas erra. Eu vou de alternativa A. Alternativa A, 13.731. Exato. Acertou as duas. Será que ele vai acertar as três? Essa daqui é boa, hein? Primeiro prefeito eleito de Camapuã. Quem foi? Alternativa A, Joaquim Faustino Rosa. Alternativa B, Ernesto Solon Borges. Ou alternativa C, Camilo Bonfim. Alternativa B. Ernesto Solon Borges. Pela cara dele, acho que é ele. Certa resposta também. Vamos para finalizar. Eu sou Camapuã Nesse. Vamos ver se o nosso Chapolin aqui, Camapuã Nesse. Ele vai gabaritar o nosso quiz. Qual desses municípios, Eder, não faz divisa territorial com Camapuã? Alternativa A, Água Clara. Alternativa B, Rio Verde. Alternativa C, Ribas do Rio Pardo. A, B ou C, Água Clara, Rio Verde ou Ribas do Rio Pardo? B, Rio Verde. Acertou as quatro respostas. Parabéns. Mostrou que é um camapuanense que conhece da história, conhece das estatísticas de Camapuã. Legal. Valeu, Eder. E vamos acompanhar aí a nossa entrevista com os demais camapuanenses? Vamos lá? Vamos lá, e de novo, parabenizar Camapuã, parabenizar você que faz um trabalho incrível aqui nessa cidade aqui. Eu te admiro muito, sou seu fã, rapaz. Legal, valeu. Nosso entrevistado aqui, o Eder Jorge, dando os parabéns aí para Camapuã. Eu fico feliz também pelos parabéns para o Enfoco. E falando em Enfoco, vamos continuar o nosso De Papo Contagino aqui no centro de Camapuã. Vamos lá. E agora estamos aqui com Luciana, que também é moradora de Camapuã, desde que nasceu. Luciana, Camapuã completando 67 anos agora no dia 30 de setembro. Qual que é a sua mensagem aí de aniversário, parabenizando essa cidade? Eu parabenizo Camapuã, porque é uma cidade maravilhosa de se morar, uma cidade maravilhosa de se criar filhos, tranquila. E peço a Deus que abençoe o progresso dessa cidade, que seja uma cidade cada vez mais abençoada, uma cidade que gere empregos, uma cidade que possa se envelhecer, morar assim, tranquilo. E nesses 67 anos, o que você acha que a Camapuã tem mais para se comemorar nessa data? Ah, eu creio que por ser tranquila mesmo, por nunca ter enchentes de destruir casas, terremotos, essas coisas, eu acho que tem que agradecer mesmo a Deus, porque a gente mora no paraíso, não acontece nada disso, de tempestades, e eu adoro morar aqui. Legal. Luciana, todos os nossos entrevistados estão participando de um quiz sobre Camapuã. Vamos testar agora o seu conhecimento sobre a nossa cidade. Vamos lá. A nossa primeira pergunta, Luciana, é sobre o significado da palavra que dá nome à cidade, Camapuã. É de origem tupi-guarandi. Qual o significado dessa palavra? Alternativa A, morros altos. Alternativa B, seios erguidos. Ou alternativa C, cama de índio. Seios erguidos. Correto. Alternativa B, seios erguidos. A segunda pergunta, Luciana, eu quero saber se você sabe a população exata de Camapuã, conforme dados do IBGE de 2015. Bom, a primeira alternativa é 13.731. Alternativa B, 14.112. E a alternativa C, 15.217. Letra A, B ou C, A. Exato. 13.731. Vamos lá para a terceira pergunta. Luciana, você sabe quem foi o primeiro prefeito eleito de Camapuã? Tem três opções. Primeira, Joaquim Faustino Rosa. A, B, Ernesto Solon Borges. Ou a C, Camilo Bonfim. A, B ou C? B. B, certeza, Ernesto Solon Borges. Será que não é Joaquim Faustino Rosa? Não. Tá certo, tá certo. É Ernesto Solon Borges. Vamos para a última, Luciana, para ver se você gabareta o nosso quiz. Qual desses municípios não faz divisa territorial com Camapuã? Primeira opção, Água Clara. Alternativa A, né? Alternativa B, Rio Verde. Ou alternativa C, Ribas do Rio Pardo? Rio Verde. Rio Verde? Não é Água Clara, nem Ribas? Eu acho que é Rio Verde. Está certa, correto. Rio Verde, parabéns, Luciana. Obrigada. Acertou as nossas quatro perguntas aqui. Está aí, mais uma entrevistada aqui no De Papo Contagino, no quiz sobre Camapuã. Vamos continuar o nosso bate-papo. Valeu, Luciana. Obrigada. E falando no aniversário de Camapuã, não poderíamos deixar de visitar alguns pontos tradicionais da nossa cidade. Hoje estamos aqui em um dos bares mais tradicionais da nossa cidade. O bairro do senhor Manuel, conhecido como Mané Machado. Boa tarde, senhor Manuel. Camapuã completando 67 anos. O senhor é um morador tradicional da cidade e comerciante tradicional também. O que o senhor acha de viver nessa cidade, senhor? É muito bom. Eu já vivi muitos anos aqui. Sou crioulo daqui, da cidade, né? Gosto do Camapuã. Sou crioulo daqui. E se o senhor pudesse deixar uma mensagem de feliz aniversário, agora dia 30 de setembro, o Camapuã completando 67 anos. Qual que é a mensagem que o senhor deixa para a cidade? A mensagem é agradecendo a nossa vida, a vivência do pessoal, do público, da cidade, né? E eles eram comemorando a data da festiva da cidade, né? É isso que eu desejo. Legal. Senhor Mané, Camapuã, como o senhor disse, tem muito que comemorar nessa data. O que o senhor tem para falar? O senhor convive aqui com moradores tradicionais também no bairro do senhor. O que o senhor tem para dizer sobre as pessoas de Camapuã? Estamos até atrapalhando aqui o pessoal jogar. Deixa eu virar para cá. Aí. Vamos até ver a tacada agora. Vai ter que matar essa daí, ó. Não, não. Vai ter que matar essa daí, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Interrompeu a entrevista com o senhor Mané e quase que suicidou ainda. Senhor Mané. Como a gente estava dizendo, Camapuã, então, o senhor convive com pessoas tradicionais do nosso município. O que o senhor tem para falar das pessoas de Camapuã? As pessoas do Camapuã que eu conheço, que convivem comigo, preguês meu, tudo é gente boa. A gente agradece muito o trabalho deles aqui, a assistência deles aqui, porque tudo são gente boa, preguesia boa que eu tenho, graças a Deus. E por falar no trabalho do senhor, quantos anos que o senhor tem o estabelecimento aqui? Olha, moço, agora vai fazer... Eu abri o bairro aqui em 1976. Agora já vai estar dando 40 anos. No ano que vem faz 40 anos, nesse mesmo lugar aqui? Nesse mesmo lugar, num lugar só. Nunca sair desse lugar, né? Legal. Parabéns, muito obrigado, senhor Mané. Boa sorte. E depois a gente volta aqui com mais tempo para experimentar essa aí. Faz um teste. É boa? É boa, é boa. A turma toma aí, a turma direta, né? Das preferidas? É, essa aqui. Depois a gente experimenta. Hoje não porque a gente está trabalhando, mas outra hora a gente volta para experimentar. Tá certo, aqui no bar do senhor Mané Machado, um dos pontos tradicionais da nossa cidade, que completa 67 anos. Tá aí, este foi o nosso De Papo Contagino de hoje para falar de Camapuã, que completa neste dia 30 de setembro, o seu aniversário. São 67 anos de emancipação política administrativa. Uma cidade que tem orgulho da sua gente, da sua rica história e também das suas belezas naturais. Fique ligado no Enfoco OMS e acompanhe o nosso próximo De Papo Contagino. Não, mas... Então, vamos mudar a pergunta. Como que a gente faz a pergunta? Ah, não sei. Vamos lá. Para morar agora? Aqui a coisa melhor tem para a gente morar. Faz aquela lá. Deixa ele. O senhor vem cá dar uma entrevista. Muitas pessoas aqui na nossa cidade... Volta aqui. Tchau, 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 tchau Obrigado.